Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e primeiramente Eu quero agradecer a todos os inscritos, a todos os compartilhamentos A todos que ativaram o sininho das notificações, muito obrigada Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva Ative o sininho das notificações que você vai ficar por dentro de tudo sempre E essa história é uma história muito triste Todas as histórias, vocês sabem, são verdadeiras E tem umas que são assim, abalantes, deixam o nosso emocional muito para baixo Quando você tem um parente que está se reabilitando numa clínica E sai dessa clínica de reabilitação de drogas Com a alta médica e vem para casa Muitas vezes as pessoas estendem a mão Ficam com dó, querem ajudar Querem realmente que aquela pessoa se recupere Que foi isso que a sobrinha desse rapaz queria Ele saiu da clínica e foi para a casa dela Ou para a casa dos parentes ou do pai dela Provavelmente a mãe ou pai eram o irmão dele E ele numa crise de abstinência Não sei como essa crise veio Porque ele já estava recuperado E ele pediu dinheiro para a sobrinha E a sobrinha não deu Ou porque não quis dar Ou porque não tinha Enfim E ele matou a sobrinha Para você ver o desespero que uma pessoa fica Sem aquilo que ela necessita Quimicamente, não sei como também Porque já tinha saído da clínica Ou queria voltar Ou tinha vontade de voltar Ele matou a sobrinha Aí eu te pergunto Estender a mão, né? Nós precisamos estendê-la sempre Mas observar Tomar muito cuidado Sempre com tudo E com todas as pessoas Que nós colocamos dentro da nossa casa Observar Pensar Analisar Conversar com o médico E principalmente observar muito a pessoa Assista o vídeo Comente Compartilhe Nós lemos todos os comentários E eu vou mandar um coração para você Assista o vídeo a seguir O cruel Carla Cardoso Manicure de 25 anos Foi morta dentro da casa onde morava O principal suspeito De ter cometido o crime É o próprio tio Fernando De 29 anos Ele estava com ela Desde ontem Ele é usuário E eles saíram Hoje cedo Da casa da minha irmã Viram ele saindo De acordo com o testemunhas O homem é usuário de drogas E havia saído recentemente De uma clínica de reabilitação Ele teria sido visto por aqui Horas antes do corpo Ser encontrado As suspeitas dos familiares São de que ele tenha Pedido dinheiro à sobrinha E que a negativa dela Tenha motivado a agressão Acredito eu Que ele queria causar droga E ela não deixou Porque ela falou que não Você não vai sair para comprar droga Ela acredita que ele deve ter matado ela Para conseguir dinheiro Tudo aconteceu numa viela Que fica na Vila Andrade Região do Morumbi Zona Sul de São Paulo Onde de acordo com a polícia militar Na noite anterior Houve uma tentativa de homicídio Apenas a alguns metros de distância O local agora recebeu o apelido De Rua da Morte Carla deixa dois filhos pequenos Uma menina de seis E um menino de oito anos As crianças estavam na casa do pai Quando a mãe foi atacada E ainda não receberam a triste notícia Fernando está foragido E é procurado por equipes da PM E é procurado por equipes da PM E é procurado por equipes da PM